Música Hey guys, welcome to my channel Hoje eu tô gravando no meu celular Porque eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês E minha câmera tá descarregada Mas não queria que passasse de hoje Então é um vídeo bem rápido Contando pra vocês Porque eu tô recebendo muitas mensagens No Instagram, né? Eu sei que vocês estão bem curiosos Pra saber, então eu vou logo falar Eu fiz alguns stories Vou deixar aqui no cantinho, pra quem não viu ainda Gente, eu não sei nem pra onde olhar, como sempre Então se eu estiver olhando torto e tal Me perdoe, também tô toda descabelada Eu não fiz meu cabelo, não fiz nada Só passei um batom pra não parecer Muito morta, né? Me perguntaram por que Chloe mudou de escolinha E aí o que aconteceu A gente colocou a Chloe na escolinha Acho que foi em setembro Foi em setembro, no começo do mês de setembro Fazem dois meses Porque quem me acompanha sabe que a Chloe tem um atraso na fala Ela fala pouquíssimas palavras pra idade dela Chloe tem umas 15 palavras no vocabulário dela 20 no máximo, né? Algumas em português e algumas em inglês Então, a gente colocou a Chloe nessa escolinha Porque a gente tem muitos amigos Que tão passando pela mesma coisa, né? Com o problema da criança falar Amigos que moram aqui brasileiros Casados com americanos e tal E a criança não fala Sinceramente, de todas as pessoas Que eu conheço, assim Que tem crianças que já falam Cedo De duas, uma Ou a criança fala só inglês E não é o nosso caso Porque a gente tá tentando Que ela fale inglês e português Ou a criança não fala Até ter uns 4, 3 anos, sabe? E tem, acho que, umas duas pessoas Que eu conheço só Que a criança já fala com 2 anos Mais ou menos, palavras Muitas palavras, né? Tipo, já tem um vocabulário bem desenvolvido Com inglês e português Então, eu não conheço muita gente Talvez exista, talvez Mas não conheço, né? Todas as pessoas na minha convivência Ao meu redor A maioria tem esse problema, gente E aí, uma dessas minhas amigas, né? Ela tem uma filha que tem uns 4 anos E começou a falar faz pouquíssimo tempo E ela falou Leva ela pra escolinha Pra estudar Porque lá ela vai desenvolver muito rápido Que foi isso que aconteceu, né? Aí eu pensei Ah, não vou esperar ela até 4 anos Vou logo colocar Que tem 3 anos pra ajudar, né? Porque, gente É muito ruim, assim Você tentar educar uma criança Que ela não fala Porque, às vezes, ela fica frustrada Não consegue falar A Chloe, quando ela quer alguma coisa Ela não consegue dizer o nome daquilo Porque ela não tem muito vocabulário Ela não tem muitas palavras Ela não sabe falar muitas palavras E aí é bem ruim por causa disso Então eu falei Não vou esperar isso Porque já aconteceu uns episódios, assim Que se ela houvesse falado A gente teria resolvido E foi bem chato Eu acho que isso é ruim até pra outras partes Tanto psicológico e emocionais Talvez ela cresça com algum trauma Já teve caso de Em Washington Aqui o Tá Não Mas em Washington Quando a gente foi visitar a criança E bolinarem dela Porque ela não fala Então eu não queria que isso acontecesse de jeito nenhum Eu queria ajudar a minha filha, né? E aí eu coloquei ela na escolinha Só que Nessa escolinha Eles perceberam que a Chloe não fala E todos os crianças lá já falam, né? E é uma escola particular E eles já Estavam aprendendo letras Estavam aprendendo muitas coisas Que não dava pra Chloe aprender Porque ela não falava Aí a professora falou assim Olha, eu acho melhor Vocês procurarem um speech therapy, né? Que é uma terapia de fala, né? Pra ela Porque eu acho que aqui Não vai ser tão bom pra ela, né? Se vocês quiserem A gente pode continuar Mas eu não sei se ela vai aprender Tanto como as outras crianças Devido a ela não falar, né? E não poder se expressar também E aí a gente ficou assim, né? E a Chloe teve consulta com o pediatra E aí eu falei pra ele Aí eu falei pra ele Que ela não tava falando Ela já tinha 3 anos, né? A gente mudou de cidade Ela mudou de pediatra No antigo Ela ficou lá Até quase 2 anos e meio E ele falava Ah, é porque vocês falam português E ela é inglês E ela fica um pouco confusa Isso não é uma regra Mas às vezes acontece e tal Aí ele não É dizer que não é nada demais Porque como ele acompanhava ela Desde bebezinho Ele tinha visto todo o desenvolvimento dela E ele não achava que ela tinha autismo Que é um dos problemas da criança Às vezes atrasar a fala Aí a gente falou com esse novo pediatra dela, né? Ela ainda não fala E ela já tem 3 anos, né? Completou 3 anos em maio agora E ela ainda não fala E a gente tá preocupada e tal Aí ele falou Olha, eu tenho alguns pacientes Que tem 3 anos Fala só inglês em casa E não fala também, né? Então É preocupante Realmente é um atraso Mas não é uma coisa de 7 cabeças Porque é mais comum Do que vocês possam imaginar O pediatra falou isso, né? Ele indicou o Speed Therapy E aí perguntou se a gente queria ir E ele falou que era de graça Porque era um programa do governo Muito bom E aí eu falei sim, né? Com certeza E foi quando a gente marcou tudo E aí a Chloe teve uma avaliação Bem profunda, assim Com vários profissionais Como fonoaudiólogo, psicólogo Enfim, ela fez vários exames Fez até exame de ouvido Que ela já tinha feito E tinha dado negativo, né? Pra ver se ela tinha problemas de escutar Porque isso também pode atrapalhar a fala E ela fez mais uma vez Só pra confirmar E deu negativo A escuta dela, né? Perfeita Mas enfim Foi muito legal o exame Eu gostaria de ter filmado pra vocês Mas não podia E aí tinha lá várias atividades Pra ela fazer Teve exame pra ela Identificar psicológico dela Lado emocional Manual A fala Enfim, tudo, gente Foi um exame, assim Completo Muito, muito legal E lá Eu vi uma Chloe Bem diferente Daqui de casa Ela é diferente de como, assim Ela é igual em todos os lugares Mas tipo assim Em querer Mais animada Em querer aprender Porque Eu e o Shea A gente tenta muitas vezes Ensinar palavras pra ela Ensinar coisas, assim E ajudar em casa Porque eu acho que isso ajuda muito Mas ela não tem interesse Ela não quer saber da gente É como se a gente fosse chato, sabe? Ela não quer aprender com a gente Eu falo Chloe, disse essa palavra Às vezes ela fala Às vezes não Às vezes eu sinto que ela sabe a palavra Mas ela não quer falar Parece que ela tem preguiça de falar Eu não sei, gente Eu realmente não sei Eu só sei que lá O médico, né? Pedia pra ela falar Ela repetia tudo que ele pedia Pra ela fazer Ela fazia Eu não sei se é porque ele tem um jeitinho Já Não sei Eu sei que ela foi muito, assim Cooperativa Nos exames que ela fez A Chloe Ela é muito boazinha, assim Sabe? E graças a Deus A gente foi abençoado com isso E deu tudo certo E aí Veio o resultado, né? Um monte de papel Contando, assim Cada detalhe escrito E aí falaram com a gente E disseram que o problema da Chloe Era único E especificamente Atraso na fala, né? E que ela não tinha nenhum outro problema Ela só tava atrasada mesmo em falar Indicaram pra gente um programa Numa outra escola Chamada Não posso falar aqui Por questão de segurança, né? Mas é um programa do governo Que ajuda crianças a falar E tem muitas classes nessa escola E é muito legal Sabe por quê? Porque só tem três Quer dizer Só tem nove alunos Pra três professores Então é uma coisa, assim, bem melhor Porque na particular que ela tava Era dezesseis alunos Pra uma professora Então era muito aluno E a professora não conseguiu Acho que dá conta Olha que era particular, né? Aí tá Nessa escola Tem muitas crianças Que não falam igual a Chloe E tão lá Único exclusivamente Pra fazer isso, né? Esse speech therapy Então, aí a gente Marcou tudo com a escola, né? E aí teve a reunião ontem Com a Chloe E foi bem legal Assim, eu achei maravilhoso Mesmo sendo uma escola pública É uma escola pública muito boa Fica aqui na minha cidade A gente mora em um bairro De pessoas ricas, né? A gente não é rico, não Mas a gente mora num bairro De pessoas ricas Ou seja, os nossos vizinhos São muito ricos E as escolas aqui nos Estados Unidos De acordo com o lugar onde você mora, né? Tipo, por exemplo Se tem pessoas ricas Que pagam imposto Desculpa, gente Tô olhando pra todos os lados ali Porque tô me sinto tão desconfortável Que eu tô descabelada E enfim Sem make, sem nada Enfim Então, se você mora num bairro Onde pessoas ganham muito dinheiro Essas pessoas pagam muito impostos, né? Então, eles investem mais nas escolas Ao redor dali Então, essa escola é uma escola pública Mas é melhor do que a escola particular Que ela tava É uma escola muito top, sabe? E aí, eles fizeram a reunião com a gente E mostraram todas as metas Eles desenvolveram um protocolo especial pra Chloe Eles desenvolvem um protocolo especial pra cada criança De acordo com a necessidade daquela criança, né? E aí, eles falaram as metas pra Chloe Do que ela ia estar aprendendo Das atividades que ela ia fazer Nossa, foi muito legal Depois ela mostrou a sala pra gente Vou deixar alguns vídeos aqui da reunião e da sala pra gente Que ela mostrou pra gente Pra vocês verem Ela mostrou a sala Mostrou tudo Enfim Eu senti, assim, muito mais acolhida Nessa escola pública Do que a outra Foi uma coisa, assim Eu não sei explicar Mas eu acho que o coração de mãe nunca se engana Eu senti, assim, no meu coração Que ia ser realmente 100% melhor Pra Chloe Do que a escola que ela tava E aí, ela mostrou tudo A gente assinou lá Dizendo que concordava com o método que eles Mostraram pra Chloe, né? Com as metas traçadas e tudo mais E ela falou, né? A professora Uma das professoras Porque são três Amanhã ela já pode começar E aí, hoje, eu já levei ela E eu fiquei pensando Será que a Chloe vai sentir falta da outra escolinha? Porque ela gostava muito, gente Só de eu estacionar lá na frente Ela já gritava de felicidade E eu não sei Mas ela lembrou Ela tem uma bolsinha Eu vou mostrar aqui o vídeo Ela tem uma bolsinha dessa escola Que todos os alunos usam Que vai no pescoço E aí, hoje, eu falei Let's go Que é o que eu falo Toda vez que a gente vai sair, né? Pra escolinha E aí, ela Yeah, let's go Porque ela fala algumas coisas, né, gente? Ela não fala, tipo assim Uma frase inteira Mas ela fala muitas palavras, sabe? É tipo assim Como se o vocabulário dela Fosse muito limitado Mas ela fala Entendeu? É por isso que ela precisa de uma terapia De velocidade da fala Porque é pra dar uma acelerada nisso aí, né? Arrumei ela tudinho Ela viu a bolsa da escola antiga E colocou no pescoço E aí, eu fiquei muito triste Porque ela pensava que ia, né? Eu fiquei com pena dela, coitada Mas eu tenho certeza Eu acho que as crianças se adaptam melhor Do que nós adultos E eu acho que ela vai se dar muito bem A gente chegou na escolinha Vou mostrar mais alguns filmes Aqui no cantinho pra vocês Ela tava bem feliz querendo ir Aí, outra coisa que vai ser diferente nessa escola É que hoje eu fui deixar ela Mas eles disponibilizam um ônibus escolar Daqueles amarelinhos, gente Bem filme americano, né? Que legal Já tô animada pela Chloe De ela ter oportunidade de viver tudo isso, né? Os benefícios de estudar Em um país de primeiro mundo Que é os Estados Unidos E coisas que eu não tive, né? E ela vai ter Oportunidades que eu não tive E ela vai ter Então, o ônibus vem Pega lá na frente de casa Aí, esse ônibus Ele é adaptado pra crianças Da idade dela Que são menorzinhas, né? De 3, 5 anos E aí tem uns cintos especiais Pra prender Aí eu subo dentro do ônibus E prendo ela O ônibus é cheio de câmeras Exatamente pra segurança Dessas crianças, né? E aí O ônibus deixa ela lá na frente E quando o ônibus deixa As professoras já estão lá Quando ele chega Eles não abrem a porta do ônibus Até as professoras virem pra pegar Então ou elas já estão lá esperando Ou então eles esperam Lá bem na entrada Assim, na porta mesmo Pra ter toda a segurança possível Aí a professora vem As 3 e pegam as crianças E levam pra aula Né? Então, tipo É uma coisa bem segura Pra voltar pra casa As professoras vão Colocam Prendem cada uma Na sua cadeirinha E o motorista vem E deixa, né? E aí só entrega Se for pros pais Pra mãe, no caso eu, né? E quando é eu Que vou deixar ela No caso de hoje A gente assina Que ela foi deixada lá E na hora de pegar A gente assina também Enfim É tudo bem direitinho E eu achei até bem mais segura E mais organizada Do que a própria escola particular Não sei Se todas as escolas São assim Públicas aqui nos Estados Unidos Mas essa é E eu digo que até agora Nota 10,11 Vamos ver depois, né? Mas é isso, gente Pra quem quer saber É isso Chloe entrou num programa De speech therapy E por isso ela mudou De escolinha E essa vai ser Nossa jornada Daqui pra frente Quando ela começar A pegar o ônibus Porque ela ainda não começou Eu que fui deixar ela E eu acho que eu Que vou deixar Nas próximas semanas Porque tem que Tem que É uma papelada Que tem que assinar Direitinho Tem que entrar em contato Com o pessoal lá, né? E aí parece que Essa semana eles estão Vai ter O feriado de Thanksgiving Então hoje Era o último dia de aula Não vai ter mais aula E aí eu acho Que só semana que vem Que a gente vai conseguir Fazer isso Mas enfim Quando a gente conseguir Eu não vou mais Precisar deixar ela Nem buscar E aí talvez Algum dia eu mostre Pra vocês Essa rotina Tá bom? Mas é isso, gente Eu espero que eu tenha Falado tudo Pra vocês Às vezes eu falo Assim da minha cabeça Às vezes eu esqueço Às vezes eu lembro Eu me confundo toda Enfim Espero que eu tenha Conseguido explicar Não é fácil Criar uma criança Que tem A dificuldade Assim de falar, né? Mas eu compreendo Que não é uma coisa De sete cabeças E que acontece Muito mais Do que a gente imagina A irmã do Shea Por exemplo Ela começou a falar Só com cinco anos De idade E naquela época Acho que nem tinha Essa coisa de speech therapy, né? E hoje Ela é uma mulher Super inteligente Super legal Ela é enfermeira Aqui nos Estados Unidos E uma mulher Assim muito inteligente Sabe? Então eu não acho Que a criança Demorar a falar Interfere na inteligência dela Até porque eu vejo Que Kiko é muito Muito inteligente Ela só não fala, gente Mas a meninazinha É esperta, viu? Você, mamãe Que talvez esteja Passando por esse problema Não fique triste Só procure ajuda Tá bom? Não pense que seu filho Tem alguma coisa ruim Porque é uma coisa Que acontece, né? Eu acho que ninguém É igual a ninguém Assim como tem crianças Que demoram muito a andar Eu já trabalhei com uma mocinha Faz uns anos atrás Que ela falou Que ela foi andar Com dois, três anos de idade Tem tanta coisa, gente Tanta coisa que parece anormal Mas não é Tá bom? Então, claro que você tem que investigar, né? Às vezes algum atraso na fala Pode sim ser autismo Pode sim ser outra coisa Mas tem muitos casos que não é Como por exemplo a da Chloe Ela só não quer falar Mas é isso, gente Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido As dúvidas de vocês Eu espero também que dê uma luz, né? De como vocês podem procurar ajuda Se vocês estiverem passando por isso Pra não esperar, né? Tipo, a criança ter cinco, seis anos Pra poder procurar ajuda, né? Porque, por exemplo A minha cunhada Ela nem tinha contato com duas línguas Só com o inglês E ela demorou a falar, né? Tenho muitas amigas Que têm crianças já com quatro, cinco anos Que ainda não falam, né? Né, gente? Acho que toda maternidade Tem uma... Um desafio, né? O meu agora, nessa época, é esse Já tive outros desafios, né? Eu acho que cada época é um desafio Mas eu tenho fé que logo Ela vai estar falando tudo Até demais, né? E aí vocês vão estar vendo É isso, gente Não esqueçam de deixar um like De comentar De compartilhar o vídeo Eu vou voltar a gravar mais vídeos Aqui no YouTube, né? Agora que eu consegui ajeitar meu canal E é isso, gente Já falei e é isso, gente Milhão de vezes, né? Até mais E aí